Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal se não ainda não for inscrito Tá frio da porra aqui, mano Por isso que eu tô assim de touca de moletom e tudo mais Enfim, deixa o teu like, se inscreve no canal Já faz um tempinho, mano, que eu tô com esse telefone aqui Eu até falei no vídeo de um box Na verdade eu fiquei um bom tempo com esse telefone Que é o Moto G30 da Motorola, né? Então, deixa o teu like Eu já recomendo, vai tá no cardzinho Vai ver o telefone, mano Vai ver o unboxing que eu falei um pouquinho mais E agora eu vou dar as impressões depois de um tempinho de uso, né? Então eu espero que vocês gostem Qualquer dúvida, deixe nos comentários E galera, eu fiz outros unboxings de outros telefones Que podem suprir a sua necessidade, tá? Eu já falo que esse aqui, que é o Moto G30, né? A gente tá aqui com a capinha Foi cedido pela Motorola Fala pela RPMA Que é a assessoria que cuida deles Eu tenho que gravar, fazer unboxing, vídeos, testes E devolver Então tá, me pede esse telefone Que eu também não fico Gostaria de ter ficado Então fica a dica aí, Motorola Eu tô fazendo sempre Dá um celular pra nós, né? Eu fiz unboxing do Legion Do Moto G60 Tem outros ali O Vision Mano, eu fiz vários Vários unboxings E vários reviews Então confere aí Também tem a playlist de unboxing E espero que vocês gostem, né? E eu sei que vocês já deixaram o like, né gente? Então, vamos parar de enrolação Vou falar minhas impressões, então Do Moto G30 Olha só, tá com capinha aqui Vou até tirar a capinha, né gente? Primeiramente Pra quem não viu o unboxing E não tá pensando em ver Galera, o que ele vem? É simples Ele é um celular de entrada da Motorola Ele vem carregador Cabo E um fone Que é genérico em todos Em todos os modelos Tu vai achar o mesmo fone Isso eu acho Eu sempre sou crítico Com relação a isso Eu acho ruim, mano Eu acho ruim Eu acho que deveria Vir um Nos telefones mais caros Pelo menos Um outro tipo de fone Um fone mais premium Mas é o mesmo fone Então Pra mim Enfim Não vou Né Minha opinião Tem uma capinha O que é muito top Capinha aqui, ó Que é muito bom Ponto positivo Porque o celular arranha Bargarai Enfim, gente A parte mais bonita Agora eu vou mostrar pra vocês Ó Ele meio que muda de cor Ele fica um roxo Ó Dependendo do ângulo Ele fica um roxo Deixa eu ver aqui, ó Bonitamente As câmeras São três câmeras Vai focar na câmera Ou não vai focar na câmera Ai meu Deus Foga na câmera Olha, ó Três câmeras 64 megapixels É aquela de cima ali O flashzinho Cês tão vendo aqui E a tela, mano A tela já tá com Tá com luminosidade máxima Aqui, ó Pra vocês verem Gente, é 4GB de RAM Eu achei Rápido Eu não vou mentir, mano Eu achei rápido Eu Não gostei da câmera Porque Eu achei Que é uma câmera Muito de entrada Ó Pra vocês verem A câmera de frente Ali, ó Tá escuro, gente Só Deu o giro A câmera traseira É assim, ó Óbvio que vocês vão conseguir Pegar a experiência Que eu estou pegando aqui, né Contra a luz e tudo mais Mas Eu acho que a câmera Ficou a desejar Como eu expliquei no vídeo De unboxing É um celular de entrada, gente Então Ele é o básico É 4GB de RAM Já é maravilhoso Pelo preço Então WhatsApp Abrir Algumas páginas Ver vídeo Achar alguns joguinhos Perfeito Agora se tu pretende Trabalhar Tu trabalha Ah, eu tenho que editar vídeo Eu tenho que fazer tal coisa Eu não recomendaria Esse telefone, tá Agora Pra coisas mais simples Joguinhos Mano Esse telefone Tá mais que bom Eu sempre falo Vocês tem que pegar celulares Acima de 4GB de RAM Porque hoje em dia Tudo usa muita RAM A tamanho da tela É 6.5 De LCD E PS O que eu acho muito bom Tá ali, ó É Full HD 1600x720 pixel É resolução alta, tá gente Com celulares de hoje É Full HD Os vídeos são gravados Em Full HD também Não São em 4K Não sei o que Como eu falei Também tem a limitação Das câmeras Pra um celular De início Da linha Moto, né Então Eu acho Que Já dá a nota, né O custo-benefício É bom Eu não pegaria Por causa Das câmeras O que eu acho Muito ruim Ao meu ver Mas Com relação Ao resto Eu pegaria Gente Eu pegaria O A 4GB de RAM É muito bom 128GB de memória Que ainda é possível Expandir Via cartão de memória Ele tem Dual SIM É 4G Que é mais Android 11 Que é muito importante, né A resposta dele É rápida E ele É da Motorola Então ele tem um bom nome, né Então E ele é muito bonito Esse modelo Inclusive é muito bonito, né Gente Ele muda conforme De roxo Pra azul E é isso, gente Esse foi meu review Eu não tenho muitas coisas Pra falar, gente Eu tô falando mais O que eu falei Na análise No unboxing Barra análise Primeiras impressões Eu fui mais crítico Então confere lá Que eu tô sendo mais grosso E genérico E dando as minhas impressões Finais mesmo A respeito desse telefone Então Como eu falei Pra um celular Dependendo Ah, vou dar pro meu filho Perfeito Ah, vai jogar Free Fire Vai jogar outros joguinhos Mano Perfeito 4GB de RAM 128GB de memória Não vai precisar de uma câmera potente Agora Bah, eu sou influenciador Eu gravo vídeo bagarai Eu quero fazer Eu quero virar Instagram Não sei o que Altas selfies Não recomendo Por causa da câmera Isso que é editar também 4GB de RAM é pouco Tem que ser acima de 4GB Se tu trabalha Com o telefone Como eu falei Esse Moto G30 É de entrada Tem outros unboxings No meu canal Que vocês vão gostar Se tu é influenciador Que é outros telefones Da Motorola Tops Então confere a playlist Apareceu alguns aqui Mas tem uma playlist Que é um dos unboxings Confere aí no canal Beleza? Então era isso gente Qualquer dúvida Sugestão Deixa nos comentários Valeu Falou E fui